É um caminho muito árduo, tá ligado? Porque muita gente fala assim, tu é doido, tu tá lutando bom, tu é maluco, eu digo, sou, mano. E aí, quem não é? Tu é que é besta, que tá achando que é certo, tu é doido igual eu, e tá andando atrás de mim porque tá pensando que eu que sou maluco. Tu é maluco também, mano. Pela experiência que você tem hoje, oportunidade versus vontade, desejo do cara, como é que elas caminham juntos, cara? Porque você é um puta do exemplo disso, né? Tem uma frase que me disseram uma vez, que eu guardei pra sempre, que é, a sorte é boa pra quem tá preparado. A sorte é boa pra quem tá preparado, tá ligado? O cara que me disse isso, ele era diretor da Ambev durante muito tempo. Ele ficou um cara, tipo, muito rico. Esse cara, ele andava de carroça, quando chamaram ele. Só que precisavam de um cara que falasse holandês. E ele era o único que falava holandês. Então, o cara que andava de carroça virou um dia diretor-geral da Ambev, porque ele tava preparado quando precisaram do holandês. Ele tinha, ninguém mais tinha. Então, tipo, como é que vai ser bom pra mim? Cara, se eu sei lutar, se eu sei cantar, se eu sei compor, se eu sei atuar, se eu sei fazer isso, que lógico, é um caminho muito grande até chegar até ali, né? É um caminho muito árduo, tá ligado? Porque muita gente fala assim, tu é doido, tu tá lutando, tu é maluco, eu digo, sou, mano. E aí, quem não é? Tu é que é besta, que tá achando que é certo, tu é doido igual eu, e tá andando atrás de mim porque tá pensando que eu que sou maluco. Tu é maluco também, mano. Nós somos tudo doido, mano. Agora sim, nós temos que pegar a possibilidade e botar pra funcionar. Botar pra andar. Botar pra andar. É aquela história do cara dizer assim, ah, eu tive essa ideia também, mas não executei. É, tá entendendo? Nossa, eu tenho várias dessas. Não é dessa? Eu escuto o cara contando a piada, eu disse, quase pensei nessa porra, um dia desse e não fiz isso aí, cara. Quando os meninos falam assim pra mim, por exemplo, às vezes eu tô gravando, teve um amigo do Robson que foi gravar lá as paródias do Netflix, e aí a gente foi, o Robson é um amigo nosso que escreve também, e aí a gente tava descendo lá, ia gravar lá embaixo, em outra locação, fui conversando com o cara sobre filme, e eu ia na frente do cara dizendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e tu tem que fazer isso e fazer aquilo, e depois o cara foi conversar com o Robson e dizendo assim, cara, meu irmão, o Whindersson conversou comigo falando altas coisas, bicho, se abrindo total sobre os projetos, como é que é isso, mano? Como é que é isso? Era a vontade que alguém tivesse olhado pra mim e falado, ah, eu vou fazer isso, e pra chegar lá tem que fazer assim, pra chegar em tal lugar tem que ser assim. Então eu transbordo essa vontade que eu tinha de alguém me ajudar pras outras pessoas, porque eu sei o quanto é ruim, o cara precisar de uma carona, não ter, tá ligado? Eu sei o quanto é ruim, porque eu viajava com meu pai nos interiores pra poder vender remédio, e o pessoal botava a gente pra almoçar, eles não tinham obrigação de fazer aquilo, tá ligado? Fazer por bem, né? Eles chamavam a gente pra almoçar, porque meu pai ia lá no interior, na casa do cara, pra recadastrar o CPF do cara, porque senão o cara não ia poder mexer no banco, não ia poder fazer nada, e o cara morava lá no cafo com dó do judo, e meu pai ia lá e fazia. Eu acho que dar certo vem de você saber e entender quem você é, entendeu? Porque a dificuldade pra pessoa que tá entrando na internet, ou em qualquer empreendimento, porque, vamos falar a verdade assim, você usa a rede social como um potencial de empreendimento, né? Pra você ganhar uma grana, ou você mudar de vida, né? É o que as pessoas querem hoje. Se você perguntasse pra mim, o Windows, o que você acha que as pessoas querem hoje? As pessoas querem dar uma guinada, quer dar uma... virar o jogo, tá ligado? Então, tipo assim, ela busca, aonde ela acha que tá virando, ela busca. Se for podcast, ela cria um, tá ligado? Se for vlog, ela faz vlog, se for paródia, ela faz paródia, se for qualquer outra coisa, ela fica fazendo. Mas se ela não entender quem ela é, o propósito dela, ela vai ficar fazendo coisa mesmo, tá ligado? Tipo assim, quando eu entendi que o meu propósito era mudar o planeta, a visão de mundo das pessoas, porque as pessoas, elas têm uma visão... uma visão de mundo, assim, um pouco... Vamos dizer, o Brasil é um país continental, né? É. Ela é muito grande, né? Vamos dizer, Recife e Roraima, há um abismo ali de cultura muito grande, assim, tá ligado? Então, a pessoa que é criada ali, em Recife, ela tem uma consciência coletiva daquele local. A gente cria a consciência coletiva do local. O dialeto da forma. É como a gente diz assim, rapaz, os policiais lá no Nordeste não é igual aos policiais de São Paulo, não. Porque a consciência coletiva nossa aqui é mais humorística, tá ligado? Sempre para pra prestar atenção, se você ver um negócio, um cara aprendendo aqui... Um dia eu vi um cara que te falava assim, ele foi pra aprender um... Foi pra aprender dois irmãos, só que um irmão achava que ia aprender só o outro. Aí ele veio prender o irmão e o outro ficou... Aí, rapaz, por que que tu fez? Aí ele tirou o algembro pra aprender o outro. Aí o outro disse, achar, vai me prender também? Ele disse, não, você tá indo pra festa. Aí o convite, tome. Pegou de novo. Ufa. Aí o cara meteu-lhe a piada na hora de prender o rapaz, meu irmão, tá ligado? E é muita consciência mesmo, viu? É diferente da galera de lá. É muito diferente, entendeu? Não sei nem qual era o assunto que nós tivéssemos falando. Não, ele tá tão bom, papo, que ele tá aí. Mas é sobre essa consciência mesmo, de cada espaço tem um dialeto, tem um jeito. O cearense fala de um jeito, o piauiense fala de um jeito. Então, o que que eu entendi? Eu entendi primeiro o meu, que foi nós, né? Eu entendi primeiro nós, quem somos nós? De onde nós viemos? Pô, o Museu do Homem Americano tá no Piauí, cara. A história do Brasil começa na nossa terra. Então, qual que é o meu propósito? Espalhar a minha história, mano. Espalhar a minha história, mano.